Olá, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou ensinar você a como ser uma guru de beleza de sucesso. Ficou curioso para saber como funciona? Então bora comigo que eu vou ensinar. Talvez você esteja curioso em saber por que eu estou com esse roupão de banho aqui. Mas esse roupão de banho eu ganhei da Dona Júlia, que é uma amiga muito íntima da minha mãe. Na realidade da Dona Júlia e da Dona Hilda. Então beijão pra vocês. Eu amei os presentes que vocês me deram. Eu gostei tanto que ele é tão quentinho que eu resolvi até fazer um vídeo com ele. Eu vou fazer um vídeo com o meu roupão, gente, porque eu vou contar uma coisa pra vocês. É o meu primeiro roupão, tá? Sim, é o meu primeiro roupão. Eu nunca comprei o roupão, nunca tive o roupão, então eu estou muito feliz. Eu sou meio criança, quando eu ganho alguma coisa e gosto muito, eu fico toda hora usando, sabe? Então eu falei, por que não usar meu roupão neste vídeo? Então eu estou super quentinha aqui com o meu roupão. Minha mãe tá rindo, gente, de mim. Quem é o meu irmão mesmo? Por que você tá rindo? Da maneira que você falou. Por quê? O que você achou da maneira? Outra informação sobre este vídeo, além de eu estar de roupão, galera, é que o vídeo vai ser bastante longo, tá? Porque eu vou dar bastante dica. Então se você quiser ser uma guru de beleza, vai ter que ouvir um pouquinho aí, aprender um pouquinho. A primeira dica que eu vou dar em relação ao canal no YouTube é o seguinte. Quando você vai criar um canal, crie um nome fácil, tá? Evita usar números no seu username, evita utilizar nomes difíceis. Por exemplo, no meu caso, eu criei o canal com o meu nome mesmo, que é Marilyn Jane. Você não necessariamente precisa criar o seu canal com o seu nome, mas tem que ser também um nome que faça sentido aquilo que você tá falando. Por exemplo, o canal Vício Feminino da Camila. Faz sentido, certo? Vício Feminino, que é esse mundo de beleza que a gente fala. Então, assim, crie nomes que façam algum sentido com aquilo que você esteja falando. E também é interessante você criar um nome que depois você não vai se arrepender. Depois de muito tempo, vai ser um nome que você ainda vai gostar. Por exemplo, o meu nome. Daqui a um tempo eu ainda vou estar gostando do meu nome. Então, assim, eu não vou enjoar. Evite nomes que tenham uma conotação ambígua. Enfim, pessoal, o nome do canal é uma coisa muito importante que precisa ser pensada como uma marca, tá? Outra dica importante pra você que tá começando neste mundo de beleza. Antes de você fazer o upload do seu vídeo, você faça uns vídeos testes, tá? Você não faça o upload pro YouTube. Você grava e aí você assista o vídeo e veja o que você pode melhorar. Faça isso quantas vezes você quiser. Porque o que acontece? Às vezes você grava um vídeo, no começo os seus vídeos vão ficar horríveis mesmo, é normal. Só que, assim, você não precisa necessariamente colocar esse vídeo no YouTube. Faça uns vídeos testes, anota ali, assista, peça opinião de outras pessoas, veja o que pode ser melhorado. Veja também a questão de iluminação, do áudio, ficou bom, não ficou bom. Hoje, por exemplo, o meu primeiro vídeo é uma cachorrada louca latindo. Eu ainda deixo o vídeo lá porque a gente não pode se envergonhar daquilo que a gente é. Mas o meu primeiro vídeo eu, particularmente, achei que tá horrível porque eu gravei de dia. Uma dica bacana é você gravar também à noite. Por exemplo, agora é madrugada, então eu tô gravando agora. Os cachorros já dormiram, todos já jantaram, já estão dormindo. Então, assim, o silêncio é maior, entendeu? A madrugada é para youtuber, não adianta. Você que é youtuber, você vai perceber que o melhor momento de você gravar é na madrugada, porque não tem barulhos externos. Eu sempre falo isso por aqui, mas, assim, a sua imagem pode até ser meia boca, mas o seu áudio não. Muita gente, às vezes, vai só te ouvir, às vezes vai estar no trabalho fazendo alguma coisa, vai estar ouvindo o que você tá falando. Então, o seu áudio tem que estar muito legal. E de dia a gente não controla muito, porque às vezes o telefone toca, o pessoal tá acordado, tá falando. Na madrugada todo mundo já foi dormir. Então, assim, gravar vídeos de madrugada é uma dica muito legal, que eu sempre que possível eu faço. Voltando à questão da qualidade de imagem, de som, pessoal, quem faz vídeo de beleza tem que cuidar da iluminação, tem que cuidar da imagem. Porque, assim, você tá ensinando a como passar uma sombra, como fazer uma maquiagem. Se a pessoa que tá em casa não consegue nem ver a cor da sombra, não consegue ver nada, tem gente que faz o vídeo e tá numa penumbra danada, numa escuridão. Então, assim, no começo é complicado, nem sempre se tem uma iluminação legal. Trabalha com aquilo que você tem. YouTube é isso. É tirar muito do pouco, é meio que tirar leite de pedra. A gente trabalha com pouco, a gente usa a nossa criatividade. Cara, não tem condição de comprar uma iluminação bacana. Filma de dia, usa a luz solar, que é a melhor que existe. Você pode também filmar em frente a uma janela, tá? Tem várias formas aí de você conseguir resolver essa questão da iluminação. Dá um jeito. Tem muita gente que fala assim, Ah, eu não tenho dinheiro pra investir em equipamento e blá, blá, blá. No começo, faz com aquilo que você tem. Faça com os recursos que você tem. Na medida que você for crescendo, você vai investir no equipamento. Por que acontece? Às vezes, também, você nem sabe se é isso que você vai fazer direito, se você curte mesmo fazer vídeo. Então, também, o começo, o seu começo é meio que um teste pra você mesmo. Porque você vai ver se é realmente aquilo que você quer. Então, mas faça o esforço pra pelo menos a iluminação, o áudio, tá legal, tá? Porque isso vai ser decisivo pra alguém te assistir ou não. Outra dica importante que eu vou dar pra você é pra você filmar num cenário legal, tá? O cenário mais clean possível que você tiver, mais bem organizado. Não precisa ser tão clean. Vamos supor que você filme no seu quarto. Pelo menos, pessoal, assegure-se que o seu quarto esteja arrumado. O fundo, principalmente. Dá uma organizada bagunça. Não que o seu quarto precise estar 100% arrumado. Mas aquilo que você está filmando precisa. Por exemplo, aqui, do meu lado, as coisas não estão tão arrumadas. Tá meio bagunçado. Mas aqui, eu tirei as coisas que estavam aqui. Eu dei uma ajeitada. Onde você vai filmar, tem que estar organizado, entendeu? Tem que estar... Porque, assim, ninguém vai ligar o vídeo... Se você liga um vídeo, se você está assistindo um vídeo e ir atrás, tá mó bagunça. Ou tem algum objeto, alguma coisa aqui. Você não foca na pessoa. Parece que é automático. Você vai acabar vendo o que está atrás, olhando. Então, você que tem que ser o foco. Pra que você seja o foco, aqui atrás, tem que ter o menos de informação possível. E se tiver informação, que elas estejam organizadas, tá? Filmar no quarto é uma coisa bacana. Porque cria também uma intimidade com o seu público. É como se eles estivessem ali dentro com você, do seu quarto. Então, é muito bacana. Galera, comece fazendo vídeos populares. Vídeos que o pessoal goste de assistir. Por exemplo, vídeos de tour no quarto. Vídeos de comprinha. O que tem na minha bolsa. Não que você não vá ser criativo. Você pode, sim, criar seus próprios vídeos. Suas próprias tags. Só que esses tipos de vídeos, no começo, é interessante você fazer. Pra você ganhar aí uns inscritos. Ganhar popularidade. Porque são vídeos que a mulherada ama assistir. Esses vídeos de comprinhas, entendeu? Vídeos de tour na maquiagem. Mostrando a maquiagem. Mostrando o seu quarto. Isso a galera gosta de ver. Então, na medida do possível, faça vídeos também. Que as pessoas gostem de assistir. Porque assim, quando você começa a fazer vídeo pro YouTube. Você não faz vídeo só pra você, certo? Eu não tô aqui fazendo vídeo pra depois eu ficar me assistindo. Eu faço vídeo pra você, que tá aí em casa. Certo? Então, assim, tenta unir isso também. Você pode ser criativa, fazer vídeos até que você curta fazer. Mas tenta também ver o que o pessoal curte. As tags que estão rolando no momento. Quais tags que estão rolando no momento? Talvez seria interessante você fazer umas tags também. Porque as tags são legais. Porque as pessoas te conhecem mais. As pessoas sabem um pouquinho do seu gosto. E é bacana isso. Porque assim, uma coisa interessante que eu vou explicar pra vocês é o seguinte. A pessoa, ela começa a assistir um vídeo no YouTube, ela não quer falar com o robô. Ela não quer ver, assim, alguém falando. Olá, hoje eu vou ensinar para você uma maquiagem. Eu não sei me tá robô. Mas elas não querem ver robô. Elas querem ver um ser humano ali, com toda energia. Falando, ensinando, sabe? Com emoção, com alegria, com ânimo. Então, assim, elas querem conhecer você. Elas querem saber o que te motiva. O que você faz na sua vida, sabe? Além de maquiagem, o pessoal também gosta de saber. Eu sei disso porque, assim, antes de começar a fazer vídeo no YouTube, eu assisti muitos vídeos, galera. Eu passava madrugadas e madrugadas assistindo um vídeo. Não tem pessoa no mundo que assiste mais vídeos de maquiagem do que eu. Ou talvez até tenha, né? Uma pessoa mais louca que assista mais vídeos que eu. Mas, assim, eu conheço muitas gurus. Não só as nacionais, como internacionais. Então, assim, isso, elas... As pessoas que fazem sucesso no YouTube hoje, com vídeos de maquiagem, fazem isso. E é interessante, essa dica é importante também. Assista as pessoas que fazem sucesso. Não para copiá-las, e sim para se inspirar nelas. Então, você pega aí a Camila Coelho, a própria Camila do Vício Feminino, várias meninas. Assista para você ver também. Poxa, isso é legal, isso eu vou me inspirar, posso fazer isso de uma forma diferente. Não, isso não é legal. Porque, assim, veja... Ah, uma coisa importante também. Assista outros tipos de vídeos, não só os de maquiagem. Por exemplo, um dos maiores canais que existe hoje no YouTube é o Porta dos Fundos. É interessante como esses caras criaram uma forma bacana de fazer vídeo, tá? Então, assim, o que eles fazem, né? Você percebe que os vídeos são mais curtinhos, né? Tem uma coisa, assim, mais dinâmica. Poxa, o que eu posso pegar desses caras e colocar também no meu vídeo, sabe? Enfim, não estou querendo dizer que você vai ser um Porta dos Fundos, porque é uma empresa com muitos funcionários. Tem muita gente boa trabalhando já. Virou uma coisa extremamente comercial. Mas, assim, tem coisas que a gente pode fazer, principalmente relacionada à criatividade. E para fazer vídeo legal, pessoal, não precisa necessariamente ter dinheiro. Você tem que ter boa vontade, criatividade, tem que se esforçar e pesquisar bastante, tá? Não necessariamente dinheiro. Porque, às vezes, tá, você tem dinheiro para comprar um bom equipamento, uma boa câmera. Mas, se você não se esforçar, não estudar, não correr atrás da informação, não vai sair uma coisa boa, tá? E a criatividade, ela não nasce do nada. Ela é fruto de um processo, aí, muitas vezes, de pesquisa. Às vezes, você fica pensando e, aí, à noite, antes de dormir, você tem uma ideia bacana. Vai lá e grava. Outra dica também, pessoal, é em relação à regularidade do vídeo, tá? Então, o que acontece? Você tem que ter uma consistência nos seus uploads, aí, na sua liberação de vídeos. Então, o recomendado é, no mínimo, um vídeo por semana. O ideal seria de dois ou três vídeos por semana. Porque você tem que ter regularidade. Se você posta um vídeo por mês, um vídeo a cada dois meses, o seu canal vai ficar lá as moscas, tá? Porque as pessoas, elas querem consumir conteúdo, elas estão ávidas por conteúdo. Então, quanto mais conteúdo de qualidade você postar, melhor. É claro que tem que ser coisa de qualidade. Eu prefiro postar dois vídeos por semana de qualidade do que postar um vídeo por dia feito às coxas. Porque a gente sabe, também, que quando você tem que fazer muito vídeo, se você não tomar cuidado, a qualidade cai um pouco. Porque você vai ter que ter tempo aí pra gravar, pra editar. Então, eu prefiro investir na qualidade. Neste mês de abril, eu fiz vídeo todo dia. É muito esforço fazer um vídeo todo dia. É muito. Tanto é que eu tive que fazer vídeo doente. Eu tive que fazer vídeo, assim, às vezes, sem tanto ânimo. Mas por um compromisso mesmo que eu fiz com vocês de entregar. Mas, mesmo assim, eu me esforçava. Até mesmo pra mostrar ânimo no vídeo, pra não ficar aquela coisa triste. Teve um dia que eu até fiz um vídeo gripada. Aí eu fiz aquela maquiagem, que eu ensinei maquiagem para quem está gripado. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês verem. Enfim, mas quando você trabalha com isso, meio que você tem que fazer vídeos, muitas vezes, nessas condições. Às vezes, um pouquinho mal, um pouquinho doentinho. Mas tem que se esforçar, porque você ganha, é o seu ganha-pão. A gente, às vezes, vai pro trabalho não estar tão bem. Você tá com um pouquinho de cólica, um pouquinho de dor de cabeça. Você vai lá, toma um remedinho e faz. Outra dica que eu vou dar é para você ser você mesmo. Seja sempre você mesmo. Não seja cópia de ninguém. Não seja nada forçada. As pessoas, elas vão assistir aos seus vídeos por causa de você. Porque elas querem ver você, tua personalidade, teu jeito, teu estilo. Então, seja você. Você até pode assistir outros vídeos, se inspirar em outras pessoas. No começo, demora um pouco pra gente ter a nossa própria personalidade. A gente fica meio assim, acuado, meio tímido. Depois, a gente vai se soltando e vai encontrando o nosso caminho. Então, talvez, no começo, você acaba, muitas vezes, assim, por ter assistido outras pessoas. Assim, você acaba querendo... Você fica meio sem saber como que vai ser a sua identidade em frente às câmeras. Mas depois, assim, você vai se encontrando, sabe? Isso que é bacana. Se encontre aí, comece a fazer vídeos. Encontre o seu jeitinho. Crie bordões. É muito bacana isso, criar bordões. Porque você cria a sua identidade. Por exemplo, eu sempre começo e termino o vídeo do mesmo jeito. Eu falo, olá, meu nome é Marilyn Jane. E hoje eu vou blá, 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 blá. Ficou curioso para saber como funciona? Então, bora comigo que eu vou ensinar. E no final também, se você gostou do vídeo, clica em gostei pra mim aqui embaixo. Tem aquele botão que eu sempre falo pra que inscrever-se. Eu sempre falo isso em todo vídeo. Quer dizer, ficou meio que como um marco, sabe? Crie também seus marcos. Crie seus bordões, assim, o seu jeito, o seu estilo. Porque as pessoas que vão assistir você, elas estão aqui por causa de você. 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 A próxima dica que eu vou dar pra você, é pra você se divertir fazendo vídeos. Sorria, se divirta, encara esse momento aqui com uma alegria. Porque é assim que tem que ser. Você tem que fazer vídeos por prazer, sabe? Não tem que virar uma coisa automática. Ai, ó céus. Ai, que tristeza. Eu vou gravar, eu vou ter que fazer um vídeo. Não. Tem que ser uma coisa bacana. Tem que ser, sabe? Você tem que ter prazer. Você tem que fazer vídeos e entrar no YouTube pelos motivos certos. Que é o compartilhamento da informação. Que é a alegria do ensino. A alegria de ver outras pessoas aí que você nem conhece aprendendo com você. Esse é o maior motivo. Sucesso, dinheiro. Isso vai ser resultado do seu bom trabalho. Se você seguir a cartilha, fizer tudo bonitinho, tal, se esforçar. Isso vai ser resultado. Mas isso não deve ser o objetivo final. Isso tudo tem que ser feito com alegria, tá? Se não, não rola. Você tem que amar estar aqui em frente às câmeras. Outra dica que eu vou falar para você também, é para você manter um tom de voz natural. Você não precisa falar assim tão rápido, porque senão as pessoas não vão entender nada que você tá falando. Não fale rápido. E também não precisa falar muito devagar, porque senão as pessoas vão ficar entediadas de você. Entendeu? Fala como se você estivesse conversando, batendo um papinho mesmo. Assim, tete-a-tete, sabe? Tranquilo. Um tom de voz nem muito devagar, nem muito rápido. De vez em quando é bom você falar mais alto. De vez em quando é bom você falar também mais baixo. Você não deixa na monotonia. A voz não tem que ficar no mesmo tom. Isso é monotonia, o mesmo tom. Vai aí, equilibrando os tons. Porque isso vai fazer com que o seu vídeo seja mais interessante. Às vezes você falar mais alto, mais baixo. A pessoa não vai ficar tão entediada. É uma dica boa. Outra dica bacana também é editar os vídeos, tá? Todos os teus vídeos têm que ser editados. Repito, todos os teus vídeos têm que ser editados. Tem muita gente que fala assim, ah, mas a Alice Salazar não edita os vídeos dela e é super famosa. Gente, a Alice Salazar é a Alice Salazar. A Alice Salazar tá na Globo. Ela aparece na Ana Maria Braga. A gente não aparece na Ana Maria Braga. A gente não é famosa. Então a gente tem que editar os nossos vídeos, tá? Assim, tem coisa que o teu público, ele não precisa saber. Tem coisas que o teu público não precisa ficar vendo, sabe? Por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui bacana. Esse batom aqui. Às vezes eu mostro ele, quer ver? Eu mostro esse batom, ele não foca. Ele demora um pouco pra focar. Ó, vai demorar. O que que eu faço? Eu edito a parte que não focou. Eu jogo direto pra parte que foca. E eu não fico assim, ah, ele tá focando, tá focando. Ai, foca, foca. Meu, corta a parte que ele não focou, sabe? Vai direto pra parte que ele foca. Torne a edição serve pra fazer com que o seu vídeo esteja mais dinâmico. Um cara que faz muito bem isso é o PC Sequeira. Ele edita muito bem. Você vê que o vídeo dele não tem, assim, espaço sem que ele esteja falando. É tudo cortado. Tem coisas que, por exemplo, se o telefone tocar agora, eu paro a gravação, atendo o telefone. Eu já vi gente no vídeo atendendo o telefone, atendendo campainha. E também eu acho um desrespeito com o seu público, com a sua audiência, ficar fazendo uma coisa dessa. Porque hoje o tempo das pessoas é tão precioso, sabe? Que você não tem que ficar lá 5 minutos passando o rímel e a pessoa vendo você 5 minutos passando o rímel. Por que que não avança isso? Outra coisa também. Porque esse vídeo que eu tô fazendo é pra guru de beleza. Vamos supor que você faça vídeos e você já tenha mil vezes já mostrado como você passa uma base. Meu, você pode cortar a parte da base. Sabe? As pessoas já sabem. A não ser que seja uma base diferente ou que seja uma base em mousse, não sei o que. Mas se a mesma base você já mostrou, vai direto pra maquiagem do olho. Sabe? Dá uma agilizada aí no seu vídeo. Torque o seu vídeo mais dinâmico. Essa é uma dica que inclusive os youtubers creators sempre dão, né? Que seu vídeo tem que ser mais curto. Porque pra eles o que importa... Antigamente pro YouTube importava muito o número de visualizações. Hoje o que importa é o que eles chamam... Hoje o que importa também, além do número de visualizações, É o que eles chamam de watch time. O que é o watch time? É o tempo de visualização que a pessoa fica no seu vídeo. Vamos supor que você tenha 100 mil visualizações. Mas desses 100 mil, apenas 10 mil assistiram o vídeo inteiro. Poxa, isso não é legal. Então assim, você tem que ter um número bacana também de pessoas que não só clicam... Porque assim, você clica no vídeo, já conta uma visualização. Mas aí se a pessoa ficou só 10 segundos assistindo o seu vídeo, não vale. O YouTube tá contando também o tempo que é... Pô, legal. Essa pessoa tem muitas visualizações e as pessoas assistem o vídeo dela até o fim. Legal. Significa que o conteúdo tá legal, entendeu? Agora, um vídeo onde a pessoa fica 5 minutos só pra passar um rímel, pelo amor de Deus, né? Então evitem isso. Mostre pro seu público aquilo que precisa ser mostrado. Aquilo que é relevante. Aquilo que é importante. Fora isso, sai cortando. Corta, corta, corta. Outra dica importante é ter redes sociais, certo? Facebook, Instagram, Twitter. Tudo que você puder ter blog, tenha. De preferência, uma dica, coloque seu nome... Um nome único. Por exemplo, Marilyn Jane no YouTube. Marilyn Jane no Twitter. Marilyn Jane no Facebook. E pra as pessoas te encontrarem, tá? Tenha um nome único também. Porque aí você fica mais fácil de ser encontrada. Outra dica. Faça parcerias com outros youtubers. De preferência, youtubers que estejam com o mesmo número de inscritos que vocês. Isso é importante falar. Porque o que acontece? A questão da parceria é uma troca, certo? Então assim, você vai no canal do outro, você faz um vídeo junto, você... Ou os inscritos do outro acabam te conhecendo e vice-versa. Só que, por exemplo, faz sentido você que tem, sei lá, 100, 200 inscritos, querer fazer parceria com alguém que tem um milhão de inscritos? Primeiro que a pessoa nem vai querer fazer parceria com você. O que ela vai ganhar com isso, gente? Então assim, parem também de encher o saco de canais grandes. Veja, às vezes eu fico vendo nas páginas das meninas mais famosas, da Pausa Pra Feminices. O pessoal querendo, sabe, é sem noção, gente, sem noção. Esquece essas meninas grandes. Elas estão em outro nível, sabe? Não é que são melhores ou piores que vocês, mas estão fazendo aquilo que a gente tá fazendo há mais tempo. Então elas vão ter mais inscritos mesmo, sabe? Então o que você tem que fazer? Você que tá começando agora, você tem que procurar pessoas que estejam começando agora. E aí fazer parcerias, porque o pouco inscrito que você tem e o pouco inscrito que ela tem, aí vocês vão trocando, entendeu? Porque também se você bater aí na porta de um grandão pra querer parceria, esquece, tá? Esquece. Não tem essa menina de me segue. O que a pessoa vai ganhar seguindo você? Sabe? Que não tem inscrito nenhum. Então pare de fazer papel, às vezes, de bobo, de... Sabe? Vai correr atrás aí das pessoas que estão começando. Vai fazer aí uma parceria com alguém que esteja no mesmo nível que você. Porque aí vai crescer na igualdade. Querendo não, essa galera tem muito inscrito, porque muitas vezes você tá fazendo vídeo, ó, há muito mais tempo, tá? Já tá indo no mercado há muito mais tempo. Muita gente também tem muitos inscritos, depois começa a receber patrocínio, começa a investir mais no canal, investe em marketing, investe em propaganda. E aí o número de inscritos vai crescer mesmo. E aí tem que entender essas coisas, tá? Não fica pagando aí de bobo, não. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim aqui embaixo. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Um clique e você já estará inscrito. Um beijão. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.